Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente O canal da Coruja, tudo bem com vocês? É, mais um dia aqui com vocês, graças a Deus Pessoal, o nosso tema hoje é como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir qual energia essa pessoa está emanando para você no dia de hoje, tá bom? Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Opção número 2, Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção número 3, Santo Antônio Opção número 4, Nossa Senhora de Fátima, para quem nunca teve nada com essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? E vamos descobrir que energia, que energia essa pessoa está emanando hoje, tá, para você Vamos ver se ela está pensando em você Como está a cabeça dessa pessoinha? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com você, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, o WhatsApp é o 21-98-655-6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Tá bom, pessoal? Vamos lá na energia número 1 da Nossa Senhora Aparecida para você Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje Lembrando que a opção número 1 é para a pessoa que já teve relacionamento com esse ser humano aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like Ative o sininho Lembrando a vocês que as imagens que aqui estão São imagens representativas, tá bom? Não significa que nenhuma dessas entidades estão jogando cartas, ok? Fica a dica para você Que não tem nada o que fazer e quer criticar o trabalho dos outros Toma, vamos que vamos Viva a Nossa Senhora Aparecida Qual a energia dessa pessoa hoje? Como essa pessoa está pensando em você? O que se passa na cabeça dela? Lembrando que aqui são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá pessoal? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês por mais um dia Como está a cabeça dessa pessoa aqui em relação a você do número 1? Vamos ver, pessoal? Bom, para você que escolheu a energia número 1 Você já teve relacionamento com essa pessoa Essa pessoa aqui, gente É uma pessoa que ela quer te fazer um convite Mesmo sem estar com você Mesmo estando separada ou separado Adapte a sua situação Porque são várias pessoas Essa pessoa pretende te fazer um convite E pretende aproveitar essa oportunidade Para ter uma leveza, uma alegria Em relação a você Essa pessoa aqui, para muitos Ela quer fazer as pazes, tá pessoal? Ela quer uma aproximação com você Porque ela entende Que chegou o momento de fazer as pazes com você De deixar essa amizade fluir Essa pessoa Ela vai vir te dando carinho, atenção Ela já está pensando nisso Ela quer renovar a vida dela E quer equilibrar tudo aquilo Que ela acha que cometeu erro Que cometeu algum equívoco, entendeu? Então eu vejo uma energia Que essa pessoa está emanando hoje Uma energia de reparação Sim Reparação do que ela possa ter feito com você E até mesmo a ela mesma, tá? Eu vejo ela trabalhando duro Se dedicando Querendo se dedicar Para poder sim Para poder concretizar isso Que eu acabei de falar O objetivo dela é Voltar a ter amizade com você Voltar a falar com você Porque essa pessoa entende Que você tem uma grande importância Na vida dela Aqui eu vejo que ela vai Colocar isso em prática sim Demora mais um pouquinho Mas ela vai sim fazer isso, tá? Essa pessoa aqui é uma tartaruga Ela age bem devagar Mas o mais importante aqui Que ela vai se dedicar a isso E ela vai sim querer fazer isso Porque esse é o objetivo Que ela está emanando nesse momento Essa pessoa tem essa pretensão sim, tá? De ter uma amizade com você De começar a voltar a falar com você Voltar a ter uma aproximação melhor, tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa que Ela, quando pensa em você Na mente dela Ela ainda sabe que tem sentimentos por você Essa pessoa aqui Deseja se comunicar Por quê, gente? Porque essa pessoa Tem uma conexão muito forte com você Exatamente Essa pessoa tem uma conexão Não consegue se desligar de você Não consegue tirar você da mente Você fica martelando na cabeça dessa pessoa Ela pode estar com quem estiver Pode estar vivenciando a vida que for Mas ela não tem Como tirar você da cabeça dela Vocês estão ligados, gente A sua energia é muito forte A sua energia pra essa pessoa é muito forte E isso faz essa pessoa querer sim Uma aproximação Eliminando as dúvidas e as inseguranças que ela tinha Veja que essa pessoa aqui Quer ter alegria Ela quer voltar Ela quer começar A ter uma aproximação Com mais clareza Com mais verdade Ela vai passar por cima do orgulho dela Pra poder sim Deixar essa energia Se envolver Junto com você Deixar essa energia Envolver ela Para que ela possa ter felicidade No que ela pretende fazer Que é voltar A conversar com você Por quê? Tudo vai depender De uma aproximação Então essa pessoa Entende que ela Voltando a falar com você Voltando a se comunicar Voltando a dividir Algum tipo de alegria com você Conversar com você Isso vai fazer vocês se abrirem E com isso surgir Algum outro tipo de oportunidade Porque essa pessoa aqui Tem sentimentos por você É uma pessoa Que ela entende Que o momento é muito favorável Para que isso aconteça Muitos aqui Essa pessoa estava totalmente parada Pra muitos Essa pessoa aqui Estava muito tempo Sem falar com você Muito tempo afastada Outras pessoas Do nada Essa pessoa parou De falar com você Só que agora O momento é de uma correção A espiritualidade Está intervindo nessa situação Para poder trazer Uma correção Para que vocês possam sim Ir para um outro patamar Tá bom? Aqui a energia está muito forte Para você ter Uma resolução Dessa pequena barreira Dessa pequena dificuldade Que possa sim Estar afastando vocês Momentaneamente A energia é essa Adapte a sua situação Independente de tempo Que essa pessoa Está sem falar com você Pode ser um ano Dez anos Dois dias Três dias Não importa A energia que essa pessoa Está emanando É essa Tá bom? Bom Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 986556776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais E temos essa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Tá bom? Canal Enigma do Oriente Quero mandar um alô Para todo mundo Que está assistindo Esse vídeo aí Agora Tá? Para vocês Que sempre participam Para vocês Que fazem desse canal Esse verdadeiro sucesso Quero mandar um alô Pessoal do Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Minha cidade linda Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins Deixe o seu nome Na corrente de oração aí Para que a Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora Aparecida Abençoe a sua vida Ilumine os seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Coloque também os seus propósitos Tudo aquilo que você deseja Que aconteça para você Coloque com fé Seja positivo ou positiva Que com certeza Você vai alcançar graças Bom Vamos agora para a opção número 2 Da Santa Bárbara Para quem nunca teve Não, para quem já teve relacionamento Com essa pessoa Vamos ver como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Mentaliza essa pessoa Que você tem carinho Que você tem um afeto Essa pessoa que passou Na sua vida Você mentaliza Quem você quiser Tá bom Mas é para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Muita gente colocando Nos comentários aí As graças alcançadas Eu sou muito grato A vocês por isso Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Se inscreva Em nosso canal Viva Santa Bárbara Pessoal Vamos ver aqui A energia da Santa Bárbara Mentaliza aí Santa Bárbara E vamos ver A energia da Santa Bárbara Aqui Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Canal Enigma do Oriente Pessoal Viva Santa Bárbara Coloque seu nome Na corrente de oração Para Santa Bárbara Para ela abrir Seus caminhos também Tá bom pessoal A intenção aqui É só ajudar vocês Podem acreditar nisso Bom Viva Santa Bárbara Para você que escolheu Aqui a opção Número 1 Número 2 Da Santa Bárbara Bom Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Bom Essa pessoa hoje Deseja conversar com você Deseja ter uma conversa Franca Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela quer uma harmonia Com você Ela quer paz Que ela quer trazer Uma estabilidade Para você E para ela Essa pessoa aqui É uma pessoa Que hoje Ela vibra Uma energia De determinação Uma energia De coragem Para poder Te surpreender Para tomar Uma posição No que está acontecendo Na vida de vocês Para quem está Separado Para quem está Brigando Para quem está Afastado Bloqueado Essa pessoa Essa pessoa Pretende sim Já está planejando Realmente mudar Essa situação Por que? Porque essa pessoa Hoje Eu vejo ela Com mais paciência E sabedoria Planejando O que ela vai fazer Ela vai entrar firme Numa disputa Para poder Tentar Sim Conversar Com você Por mais que você Não queira Por mais que você Fale que não deseja Conversar com essa pessoa Essa pessoa Vai te procurar Sim E deseja ter Uma conversa Com você Essa conversa Vai ser uma conversa Que ela realmente Vai trazer para vocês Um ponto de vista Totalmente diferente Depois dessa conversa Tem tudo para vocês Terem uma mudança Muito significativa Na vida de vocês Por que? Veja aqui Que o destino Está intervindo Na situação de vocês Para trazer sorte Para trazer até vocês Uma transição melhor Tá? A relação O relacionamento de vocês Podem ter acabado Pode estar passando Por um mau momento Mas a roda vai girar E veja aqui Uma total oportunidade De vocês terem sim Um novo ciclo Duas cartas aqui juntas Falando de relacionamento Kármico entre vocês Não adianta Que vocês estão Muito ligados Um ao outro Tá? Então eu vejo aqui Que haverá sim Uma Uma transição rápida Tá? Vai acontecer alguma coisa Muito rápido Que vai trazer Uma estabilidade Para vocês Independente Se está demorando Dez anos Vinte anos Cinquenta anos Dois dias Haverá sim Agora A partir dessa leitura Uma movimentação Que vai fazer Essa situação Se resolver com mais rapidez Que começa Agora começa um ciclo Na sua vida Aonde vibra Uma energia De renovação Aonde você vai começar A colher o que é seu Por merecimento Falo aqui Você vai alcançar Você vai alcançar Você vai alcançar o seu objetivo Por mais Por mais que você seja Uma pessoa negativa Que tem muitos No canal Que são Infelizmente Mas eu entendo Que por causa do sofrimento O cara demora A pessoa acaba Oscilando Por mais que você esteja Assim Haverá uma total Harmonia entre vocês E essa barreira Esse afastamento Irá acabar Porque Você vai reconstruir A sua história Com essa pessoa Você vai passar Por uma grande Transformação Aonde você terá Um benefício Muito importante Na sua vida Tá bom Pode acreditar Que a sua vida Vai sofrer Uma grande melhora Bom Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que a Santa Bárbara Abençoe os seus caminhos Para que a Santa Bárbara Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Tá bom Coloque seu nome Na corrente de oração Coloque as suas afirmações Canal Enigma do Oriente Vamos agora Para a opção Número 3 Santo Antônio Quero mandar Lua para o pessoal Da França Pessoal do Egito Estados Unidos Suécia Suíça Colômbia Pessoal do Peru Pessoal também Lá da China Que está participando Os brasileiros Que estão na China Tá bom Canal Enigma do Oriente Opção 3 Santo Antônio Vamos ver como está Energia 3 Energia 3 de Santo Antônio Carta do Mundo Fala de felicidade Sucesso Realizações A cabeça dessa pessoa Hoje Pensa em ter momentos Felizes com você Vocês tem uma conexão Muito grande Muita gente aqui Tem uma conexão De vidas passadas Com essa pessoa Mas o mais legal Que essa pessoa Vai querer uma oportunidade Com você Porque essa pessoa Está encantada com você Vejo que haverá uma conversa Entre vocês Onde você vai ter vitórias Essa pessoa Vai te procurar Vai te mandar mensagem E vai te fazer convites Isso aí Essa pessoa tem muito desejo Por você Eu vejo as situações De vocês se resolvendo Tem muita atração aqui Haverá um convite Para vocês saírem Tem muito desejo Essa pessoa Vem Para te trazer Uma novidade E ela vai agarrar Essa oportunidade Que vocês vão ter O desejo dessa pessoa Aqui na mente dela É de formar Uma família com você De ter um relacionamento Ter uma chance De uma vida amorosa decente Ao lado de uma pessoa Que ela pode realmente confiar E você representa Isso para ela Essa pessoa aqui Por muitas vezes Ela agia com insegurança Sem saber o que fazer Na vida dela Se sentia sacrificada Se sentia sem certeza De poder ter Uma pessoa legal Aí você apareceu Demonstrando para ela Que tudo isso é possível E essa pessoa É encantada com você E vejo sim Ela se permitindo Viver um relacionamento Essa pessoa aqui Vocês vão ter sim Uma vida amorosa Eu vejo aqui Comemorações Eu vejo vocês Tendo realmente Um elo muito forte E vocês crescendo Um ao lado do outro Essa pessoa aqui Vai se comunicar com você Vai falar o que ela está sentindo Vai demonstrar carinho Sentimentos Vai demonstrar que está Muito entusiasmado Ou entusiasmado com você Que tem a pretensão sim De te valorizar Como uma pessoa Que ela deseja ter Na vida dela Essa pessoa te acha gentil Te acha uma pessoa maravilhosa Tá gente Te admira muito Essa pessoa aqui Hoje na cabeça dela Entende Que ela encontrou A pessoa que pode sim Fazer ela feliz Essa pessoa Quando vibra a sua energia Ela vibra uma energia De amor Ela vibra uma energia De carinho Ela entende Que não é só Na mente dela Essa certeza Que você gosta dela Ela também acredita E tem a total confiança Que você também Tem sentimentos por ela E com isso São cinco perguntas Respondidas por áudio Via WhatsApp Tá bom Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Lembrando a vocês também Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para você participar Coloque os seus pedidos Coloque tudo o que você quer Que a energia de Santo Antônio Traga para a sua vida Gratidão 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 Vamos agora Para a poderosa Maravilhosa Energia da Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Representando aqui A opção número quatro Quero mandá-la O pessoal de Portugal O pessoal de Lisboa O pessoal Da onde O pessoal aqui Da Alemanha Holanda Paraguai Uruguai Muita gente ligada No canal Enigma do Oriente E todo mundo Do meu Brasilzão Esse país maravilhoso Né gente Bom Opção quatro Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Lembrando Se você ama Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários Coloque o seu nome Nome das pessoas Que você ama Tá Pense na pessoa Que você quer Mentaliza ela E coloque o seu pedido Com fé Vamos ver Que a opção quatro Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Traz a sua energia Pra cá por favor Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Vamos ver Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Coincidentemente Também começou Com a carta do mundo Olha isso A espiritualidade É maravilhosa Né pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom pessoal Para você que escolheu Aqui a opção número quatro Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você Bom Essa pessoa está feliz Ela entende Que vai ter momentos felizes Com você Essa pessoa está encantada Com o seu brilho Acha que você É uma parceira ideal Essa pessoa vai querer Essa oportunidade com você Que é uma oportunidade Para ela ter o sucesso Que ela tanto queria Aqui na carta Ai de paus Fala de início De um relacionamento Essa pessoa Te fazendo Se impedida Para ter uma relação Com você Aqui vocês estão Realmente muito conectados Eu vejo uma energia De amor Muito forte Eu vejo muita positividade Para vocês vivenciarem Um relacionamento E iniciar um novo ciclo Na sua vida Duas cartas Três cartas Falando de início De relacionamento A carta do carro Falando que isso não demora É uma energia Que vai ser emanada Com rapidez Essa pessoa vai sim Querer Porque tem muito tesão Muito desejo em você A carta dez de ouro Falando que vocês vão ter Sim um compromisso Sério Um noivado Casamento Morar junto Aqui é uma estrutura Onde você vai sim Ter total possibilidade Se assim você quiser De formar Uma família Ao lado dessa pessoa Se a pessoa já tem apego A você Não te esquece De jeito nenhum Carta três de copas Fala de celebrações Fala de amor Fala de nascimento De amor Oportunidade de casamento Noivado Gente aqui é um relacionamento Existe paixão Existe desejo A pessoa parece Que já fez a escolha dela Ou vai fazer a escolha dela Por você Assim como você também Pode ser você Que tem que fazer essa escolha Mas na mente dessa pessoa Ela tem total convicção Que você é A pessoa certa Para os caminhos dela Essa amizade Vai virar amor Essa paquera Vai virar uma paixão Um amor Um desejo Aqui gente Energia de relacionamento Ou seja Se você tem dúvidas Se essa pessoa gosta de você Tire essa dúvida Se você não acredita Que você possa ter uma vida Com essa pessoa Balela Pode ter sim Seja positivo Viva esse relacionamento Se entregue a essa paixão Aqui é falado Com essa energia Que você pode sim Vivenciar esse relacionamento Essa pessoa tem esse desejo Essa pessoa quer isso Para a vida dela E você está disparadamente Com uma energia maravilhosa De ter uma união Com essa pessoa Então aqui a energia Está muito forte Para você poder sim Vivenciar Mais essa benção Na sua vida Agora parou Aquela energia De não dar certo Com ninguém De sempre bater na trave A espiritualidade Fala que agora Chegou o seu momento Basta você valorizar Essa pessoa Que você vai ser feliz Ao lado de uma pessoa Que realmente Vai aceitar você Do jeito que você é E vai sim Trazer uma estabilidade Para vocês terem Um relacionamento De uma forma concreta Onde vocês vão sim Vivenciar uma vida juntos Gostou? Deixe no comentário O seu nome O nome da pessoa Que você ama Coloque aí As suas afirmações Para que A Nossa Senhora de Fátima Possa trazer Tudo o que é seu Por direito Esse é o canal Enigma do Oriente Um grande beijo Para todo mundo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E gratidão a todos Enigma do Oriente E gratidão a todos 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 E gratidão a todos